Oi, eu sou a Mari, tô grávida de 37 semanas e boatos que a partir desse momento tudo pode acontecer. É quando a gestante entra a termo, né? O bebê já tá pronto pra nascer, mas a gente ainda pode e eu tô pronta pra talvez vir até 41, 42 semanas. Então calma, porque estamos cansados, mas não estamos nervosos nem ansiosos. Então por favor, não fiquem também, tá tudo bem. Fazendo um balanço geral do que foi esse caminho até aqui, do que foi essa gestação, eu acho que junto do bebê eu gestei uma versão minha que precisava nascer. Não foi fácil e honestamente nem um pouco confortável. Mas o que é crescer e amadurecer se não passar pelo desconforto também, né? Eu sei que eu ainda tô na largada de uma corrida que nunca acaba, mas eu já sinto que esse é o melhor desempenho da minha vida. Me preparar, desempenhar e viver esse papel. Não tem nada que eu fiz como atriz que eu tenha sentido que eu fiz tão bem quanto o papel de gestar um bebê, uma casa, uma família, uma ideia, uma preparação e tudo que vem junto com isso. Eu aprendi a me comunicar melhor e a ser firme nos meus limites, porque isso vai ser bom pra todos nós aqui em casa. Eu revi a minha relação com a minha família e de onde eu vim, pra entender qual família que eu vou construir agora. Aprendi a ser mais generosa comigo. Graças a Deus que eu tava precisando. Aprendi a descansar, me dar meu tempo, tirar muitos e muitos soninhos. Aprendi a pedir ajuda. Mas aprendi também que não dá pra pedir ajuda pra tudo, tem coisa que vai ter que ser eu mesmo. Aprendi que a internet é uma ótima fonte de informação, mas pra absolutamente tudo tem recorte. E já dizia minha mãe que eu não sou todo mundo, né? Nessa jornada eu tive uma fiel escudeira que foi materna, a newsletter de Universal Wall, que me acompanhou durante toda a minha gestação. Lá você recebe indicações, reflexões, trocas com outras mães. Nesse campo infinito de informação que é a internet, que são as redes sociais, foi essencial ter uma fonte confiável que eu podia recorrer sem medo. Recomendo muito que você, gestante ou futura mãe, se inscreva pra receber esse auxílio também. Apesar de tudo, sabe aquela frase, quando eu acho que eu encontrei todas as respostas, a vida vai lá e muda todas as perguntas? Então, eu termino em breve a minha gestação. Pra começar, essa brincadeira de verdade. Agradeço demais a companhia de todo mundo até aqui. E agradeço também a UOL pela oportunidade de registrar aqui e compartilhar com vocês todas essas reflexões e fases da minha gravidez. Obrigada, gente.